Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o transporte de órgãos para transplante vai ter prioridade de embarque nas viagens aéreas. Leiloado hoje, trecho de mais de mil quilômetros de estradas que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais com um valor de pedágio 50% abaixo do que a proposta inicial. E ainda, lançado o plano para acabar com a pesca ilegal no país. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!